Vamos, então, comentar um pouco essa prova para ver o que dá para melhorar no entendimento. Quem não está entendendo o espírito da coisa, para ver se dá uma luz para quando estudar já ver se entende isso aqui melhor. Então, quem puder anotar, desenhar, sei lá, mas depois o vídeo eu vou colocar no meu canal também para assistir de novo. Mas como eu disse, é muito importante essas informações de anatomia e oclusão na hora de sentar na bancada e fazer os dentes. Então, são coisas básicas aí que se precisa saber, tá bom? Então, a primeira pergunta, a primeira pergunta, isso daí, a prova, são duas provas e as provas foram mudando do início que eu comecei das pessoas primeiras, que foi o Almir primeiro, de manhã, e foi, eu fui vendo alguns defeitos da prova e fui tentando mudar ela para ela ficar mais entendida, não mais fácil. Então, se alguém aí achar estranho, ah, se a pergunta não caiu para mim, alguma coisa assim, é porque a prova foi mudando. Aí ele disse que nós temos duas provas diferentes, tá bom? As duas foram mudando, ok. Então, e eu perguntava coisas diferentes para pessoas também, entendeu? No mesmo desenho, eu fiz perguntas diferentes. Então, as provas foram, no final, bem diferentes, tá bom? Eu vou comentar tudo o que eu poderia ter falado ou perguntado. Mas a primeira pergunta, que varia meio ponto, era, que dente é esse? Ok, que dente é esse? Então, eu até dava dica, assim, para quem estava meio na agonia, né? Contar as cúspides. Conta direito as cúspides, quantas cúspides tem e tal. Aí tem cinco cúspides, né? Cinco cúspides. Então, a gente tem as cúspides mesiais, mesiais, sempre são maiores, tá? Então, essa daqui é mesial, com certeza, né? Então, aqui, ó, esse lado aqui é mesial. Esse lado todo é o lado mesial. E ali, o lado menorzinho, que o dente vai fechando, né? É distal, certo? É distal. Então, na vestibular, que é a frente dos dentes, a bochecha aqui, né? A vestibular. Então, nós temos três cúspides, certo? Essa, como é mesial, é mesiais vestibular. Essa, como é distal, é disto vestibular. E a grande pergunta, que não quer calar, que dente é esse? Então, nós temos cinco cúspides, né? Cinco cúspides. Então, é um primeiro molar inferior, inferior. Tem alguém com o microfone ligado, hein? Fica atento aí, se está tendo ruído no ambiente aí. Então, nós temos aqui cinco cúspides. A maior é mesial, a distal aqui é menor. Então, esse dente que tem cinco, é o primeiro molar inferior, né? O molar inferior, o primeiro molar tem cinco cúspides. Nenhum outro dente na boca tem cinco cúspides, né? Então, a pergunta é, que dente é esse? Primeiro molar inferior. Aí, esquerdo e direito. It's the problem. Então, a gente tem que imaginar a arcada da pessoa, né? Para quem tem muita dificuldade, pensa, que é mesial. O que tem na mesial do dente? Ah, tem o pré-molar. Aqui tem o pré-molar, o segundo pré, está aqui, né? Com três cúspides ali, tem o Y. Ok. Aqui tem o segundo molar aqui, né? Desse lado aqui, na distal, né? O dente de trás, né? Vai ter a cruz aqui, que é o segundo molar. Então, aí você começa a imaginar aqui o modelo de gesso ou a boca da pessoa e você vai chegar na conclusão que esse dente é esquerdo. Opa! Esquerdo ou direito? Direito. Certo? Ele é do lado direito do paciente. Do meu lado direito aqui é o dente 46. Ok. Dente 46, lá do direito do paciente. A segunda pergunta era, qual cúspide era essa? Essa cúspide aqui, então, se uma é a mesio vestibular que está para o meio, a outra é a disto vestibular que está para trás, a do meio é a mediana. A mediana é o nome dela. É a cúspide que vai bem lá no centro do molar superior. Isso é muito importante saber, que essa cúspide é que dá a chave de oclusão no molar. Ela pega três pontinhos aqui. Um faz parte do ponto de interrogação. Olha lá. Então, três pontinhos que vão ocorrer lá no centro do molar superior. Temos o molar superior. Ela vai lá bem no centro, na fossa central. Aliás, falando em fossa, ela deve ocluir, então, na fossa central. Essa é a resposta do dente superior. Falando em fossa, para alguns alunos, eu perguntei que estrutura é essa daqui. Tem um Y aqui, um Y aqui, um Y meio assim, né? Então, que estrutura é essa? Isso é a fossa central desse dente. O dente superior vai ter a sua fossa central também. Fossa profunda, central, no centro. É muito importante essa área, porque o superior também oclui aqui, na fossa central. A cúspide mesiolingual, a grandona lá, que tem ponto de esmalte, tem o tubérculo de carabéria, ela oclui também nesse centro. É muito importante saber isso. Então, os molares, eles costumam ter mais de uma fossa. Por exemplo, nós temos a fossa central. Aqui nós temos a fossa ou fóssula ou foceta mesial. Fosseta mesial, fóssula, distal. Esse é um encontro de sulcos, geralmente triangulares. O sulco que se encontra com outro sulco, ele forma uma área mais profunda. Nessas fossas é que geralmente ocluem dentes. É a cúspide que vai na fóssula. É a ponta que vai no buraco. Às vezes a gente perguntava para o aluno, aonde oclui essa cúspide? Aí ele falava, lá na cúspide vestibular, nunca uma cúspide vai encostar numa cúspide. Ponta com ponta não pode. Não é assim a oclusão. A cúspide oclui na cúspide. Jamais! A cúspide oclui na fóssula. Tanto esse da lingual aqui, como esse da vestibular aqui. Então, nós temos as fóssulas. Depois a gente fala na oclusão. Quais tocam, quais não tocam. Mas as fóssoras servem para isso. Para ter oclusão. Para triturar o alimento. É a combuca que vai triturar o alimento. Para alguns alunos eu perguntei, que estrutura é essa? Aqui é crista marginal. É a crista mais alta. Todos os dentes têm crista marginal. Crista marginal é uma coisa que eu falo desde as primeiras aulas teóricas, que ainda eram presenciais. Quando eu mostrava o desenho do central, mostrava ali que tem cristas marginais do lateral, do canino, do pré. Todos os dentes têm crista marginal. E elas ficam onde? Na margem, na marginal. Bem aonde pode acontecer pontos de contato também. Se a oclusão for dente, há dois dentes, então existe uma grande chance de ter contatos nas cristas marginais. Porque é bem entre os dois dentes. A oclusão é de dente. Há dois dentes, é entre os dentes, então tem que tocar nas cristas. Como, por exemplo, a cuspe de mesiolingual do superior, ela toca aqui. Tá bom? A mesiolingual, a mesi, a mesi. E a disto? A disto tende a tocar nessa crista, entre os dentes. Tocando dois pontos, num dente e no outro. Então, tem mais estruturas que eu perguntei? Talvez sulcos. Esse sulco, aqui nós temos sulco lingual, que sai na lingual. Sulco vestibular, sai lá na vestibular. Sulco vestibular da mesial e sulco vestibular da distal, para separar os dois. Sulco mesiodistal, vai da mesial até a distal. É esse aqui, sulco mesiodistal. É esse aqui. Então, legal. Se a gente for ainda aprofundar nas fósulas aqui, se a gente perceber, reparem uma coisa. Essa fósula central aqui, aqui, é a fósula central. Mas a fósula central, mesmo ela, é formada por três fósulas. Olha aqui, a gente tem uma fósuluzinha aqui, uma bifurcação aqui. Nós temos uma outra fósulazinha aqui, que é uma outra bifurcaçãozinha aqui. E nós temos mais uma outra fósulinha aqui. Isso tem no livro do Glauco, Fioranelli. Então, nós temos uma fósula central, na verdade, nós temos uma fósula central mesial, uma fósula central mesmo, na central zona mesmo, e uma fósula central distal aqui. Se fosse para perguntar, ainda mais pequenininho, mais no microscópio ali, então nós teríamos ainda algumas outras fósulas. Aqui sim, a fósula mesial, e aqui sim, a fósula distal. Então, nós temos, na verdade, cinco fósulas nesse dente. tá bom? Então, estou só aprofundando um pouco, perguntas possíveis, né? Então, a segunda pergunta, já era outro dente. Então, o primeiro molar superior, a gente já, até dava a dica, olha bem isso daqui, olha bem, isso aqui é o tubérculo de carabelle. Tubérculo de carabelle, fica na cúspide mesial, olha a cúspide mesial aqui, é a maior de todas, sempre é mesial. Então, você já conclui que esse lado aqui é distal, esse lado aqui é distal, esse lado aqui é mesial. E a mesilingual do superior é a poderosa, ela que é de trabalho, lingual, mas de trabalho tinha que ser a maior cúspide, é a mais importante. Então, essa cúspide aqui, essa gigante, a maior cúspide que a gente tem de todos os dentes, essa é a maior cúspide, é a mesilingual do superior, então aqui é lingual, aqui é vestibular. Então, se eu pegar esse dente aqui e ir girando ele, girando, ele vai cair aqui, no meu lado direito, a vestibular para frente, é o cruzal para baixo, a lingual para trás na língua, ou palatina, a gente pode chamar esse lado como palatino, ou mesiopalatina, também está certo esse nome. Então, a pergunta era que cúspide é aquela? Nem perguntei que dente é, mas esse aqui, como essa cúspide gigante aqui, está para o lado direito, a dica que eu dou é sempre olhar essa cúspide grande aqui para saber o lado, tá? Então, é o dente 16, ok? Então, essa cúspide aqui, está na vestibular e está na distal. Então, é vestíbulo distal ou disto vestibular, tá? Beleza. Próxima pergunta, qual a função dela? Aí, eu expliquei que tinha dois tipos de cúspide, as cúspides de trabalho e as cúspides de balanceio. A maioria das pessoas falou, para quem serve essa cúspide? para triturar. Para triturar, na verdade, quem tritura mesmo é a cúspide de trabalho, né? É ela que entra dentro das fossas, né? Então, essa, por exemplo, ela entra dentro da fossa do inferior, lá no centro, lembra que eu falei? É no centro, né? Do molar inferior e aí ela realmente tritura o alimento. Ela mordeu ela afunda dentro da fósfora e tritura, tá? Já que ela cúspide que é na vestibular, só quando a mediana está aqui, né? A mediana, eu já falei para vocês, a cúspide mediana do inferior, ela está no centro do molar, ela está aqui, ó. Também, aqui triturou, Aqui, nesse lugar que eu estou mostrando, também tritura, porque a mediana está vindo aqui, pá, amassou ali, tá? Mas, quando eu faço lateralidade, aí sim que essa cúspide vestibular funciona. Ó, ela está para fora, a vestibular, ó, não está triturando nada, a vestibular, ó, ó, ela está para fora, não tritura. O que ela faz? Ela corta, quando eu venho para o lado, ó, na hora que a cúspide estava aqui, e aí ela vai passar por aquele caminho ali, tem um caminho feito para ela ali, né? Então, na hora que passa cúspide do lado de cúspide, aí corta, né? Aí corta, uma cúspide passando por aqui, ali tem outra cúspide, ou seja, corta, a função dela é balanceio, é uma cúspide de balanceio, ou seja, precisa fazer um balanço com a mandíbula para que ela funcione, ou uma cúspide de corte, tá? E essa daqui, cúspide de trabalho, todas as vestibulares inferiores e palatinas superiores trabalham, trituram, e todas as vestibulares superiores e linguais inferiores, que é o contrário, das Vips, né? Elas cortam, tá? Muito bem. E que estrutura é essa? Então, tá aqui, no final, acabo perguntando o tubérculo de Carabelle, né? Carabelle é a pessoa que deu o nome, que verificou que muitas pessoas tinham essa característica no primeiro molar, mas não é regra, tá? O tubérculo, às vezes, tem, às vezes, só tem um risquinho, quase não dá para ver, às vezes, não tem, às vezes, tem uma montainha, às vezes, tem um tuberculão gigante, então, varia muito de pessoa para pessoa. E a última parte da pergunta, que estrutura é essa? Aí, eu poderia perguntar várias opções de perguntas, né? Temos aqui a crista de esmalte ou ponte de esmalte, aqui, né? Ponte de esmalte, perguntei para muitas pessoas o que era essa estrutura, ponte de esmalte, perguntei para alguns o que era aqui, que era crista marginal, para alguns aqui também crista marginal, também cheguei a perguntar esse sulco, que é o sulco, o cluso, lingual, porque sai na lingual, cheguei a perguntar esse sulco, que eu já mencionei, que é um sulco de trabalho, onde corta o alimento, é o sulco vestibular, porque ele sai lá na vestibular, é um sulco vestibular. Esse, essa aqui é a fóssula central, né? De novo, a fóssula do centro do dente, onde vem a cuspe de mediana, ocluir aí. Nós temos uma fóssula mesial também aqui, não está muito aparente, mas esse encontro de sulcos aqui é mais profundo, essa área, é uma área triangular, é uma fóssula mesial, que às vezes a cuspe de nésio vestibular do inferior pode ocluir nessa fóssula, né? E temos uma fóssula distal, né? Que também, às vezes, a cuspe de distalzinha do primeiro molar aqui embaixo também pode ocluir nessa fóssula distal, eventualmente, na oclusão dente a dente. Ok, essas eram as possibilidades de perguntas dessa questão de prova. Tamara, foi você que riscou minha tela, não foi? Não, eu nem estou mexendo. Alguém riscou minha tela. Aí, obrigado. Estou vendo que eu estou com uma reputação meio... Estou brincando, é que você que ficava arriscando minha tela aí. Não, tudo bem, eu estou brincando também. Então, se você tinha acertado aquela cuspe de lá, que é a disto vestibular, essa daqui é a disto vestibular, então, você ia acertar essa também, que é mesio vestibular. Então, eu já tinha falado aqui é mesial, aqui é distal, aqui é lingual e aqui de cima vestibular. E aí, você tinha que saber isso para saber o nome dessa aresta. Todas as cúspides são formadas por arestas e vertentes. Cúspide significa pirâmide. Então, essa cúspide tem sempre quatro arestas. duas para cá e duas para lá. Duas longitudinais, duas transversais. Então, nós temos essa longitudinal que eu estou mostrando aqui, mas tem mais uma longitudinal aqui. Por isso que eu não posso falar aresta longitudinal só. Se a pessoa tem uma cárie aqui, eu quero explicar onde é. ela está com uma carizinha bem na aresta longitudinal distal. Essa daqui está lá para distal. Põe a flechinha aqui que você vai entender. Olha a distal onde está. E essa daqui está lá para mesial. Então, essa daqui é a aresta longitudinal distal. Aquela ali é a aresta longitudinal mesial. Da mesma forma, as transversais. eu queria saber que aresta transversal é essa. A aresta transversal ou ela só põe a flechinha onde ela está direcionada. Lá para lingual. Então, ela é a aresta transversal lingual. E lá na frente, também não dá para ver bem por causa da posição da câmera. Mas lá na vestibular tem uma aresta também transversal. Põe uma flechinha onde ela está saindo. Lá na vestibular aresta transversal vestibular. Então, nós temos arestas longitudinais em todas essas cúspides. Uma aresta longitudinal mesial aqui, uma aresta longitudinal distal aqui. Uma aresta longitudinal mesial aqui, uma aresta longitudinal distal ali. Uma aresta longitudinal mesial aqui, uma aresta longitudinal distal aqui. Nós temos também arestas transversais. Aresta transversal lingual aqui, aresta transversal vestibular aqui. E tem uma outra aresta transversal vestibular também aqui. E uma outra transversal, só que agora é lingual, aqui. Olha, essa cúspide é a única diferente, tem cinco lados. Então temos aresta transversal lingual aqui, temos aresta transversal vestibular ali. Então assim a gente desenhou todas as pirâmides que existem, faltou uma aresta transversal vestibular aqui. Beleza, estamos observando o dente 3D. A ponta disso aqui é a ponta da pirâmide, é a parte mais alta da cúspide. Gnésio lingual, disto lingual, disto vestibular e mésio vestibular. Estamos aí então com um desenho geométrico desse dente 16. Aqui o único detalhe é que essa aresta transversal vestibular a gente chama de distal, porque ela fica um pouco predistal e essa aresta transversal vestibular a gente chama de mesial, porque tem duas transversais vestibulares. Então para dar nome para cada aresta ela tem seus nomes também. Com mais uma nomenclatura falando se é mesial ou distal. Então ok, limpa tudo isso daí e vamos para a próxima que está acabando o tempo. A gente volta para falar outra prova. Que estrutura essa são vertentes. Então ao lado de cada arestinha que eu desenhei tem o lado da pirâmide, que são vertentes. Quando está por dentro do oclusal, dentro do oclusal, como essa, é uma vertente triturante. Aqui temos outra vertente triturante. Então só que uma é mesial, a outra é distal. Azul. Essa aqui é a aresta, é vertente triturante mesial. Essa aqui é vertente triturante distal. Lá fora do dente, lá na vestibular, vertente lisa mesial. E aqui vertente lisa distal. Assim a gente fez a pergunta sobre arestas e vertentes. Tão importantes para a escultura do dente. Ok. Aí nessa prova caiu. Que dente é esse? Dentes anteriores. Dentes anteriores. Então algumas pessoas confundiram esse com o lateral. Então é até uma... Até uma... Aceitável essa confusão. Porque a gente não tem o lateral aqui para comparar. Mas essa medida de altura aqui está só um pouco maior do que a medida de largura. Então é praticamente... Se eu traçar aqui de qualquer jeito, vai... Isso aí fora do quadro, tudo bem. Não vai dar a ponta de cúspide aqui. É a ponta da incisal. Mas se eu traçar aqui, mais ou menos dá um quadrado. O lateral, ele é mais magro. E esse desenho fica parecendo um retângulo. Então se eu viesse aqui, no lateral, ele tende a ser... Mais retangular. Mais comprido, vamos dizer. Então é um incisivo central superior esquerdo. Porque essa pessoa está olhando para mim. O meio do rosto dela é aqui. O meio do rosto é onde é o quê? A mesial. É o meio do rosto. Aí a gente já percebe que ele é arredondado na distal. Ele é bem arredondado na distal. Então aqui é o lado distal. Então se a pessoa, se ela tivesse um olho, o olho dela ia ser aqui. O outro olho dela ia ser aqui. E esse dente aqui, eu estou olhando para ela. Fica do lado esquerdo dela ali, que está olhando para mim. Então é um dente 21. Faz um 21, que está barato para caramba. Então essa é a resposta correta. Aí veio a pergunta também aceitável, essa dúvida, de confundir esse com um lateral. Eles são muito parecidos e é uma decisão quase que um chutômetro. Mas se a gente pensar bem, esse dente já está bem estreitinho. Ele já está magro. Se ele fosse o lateral, o central ia ser menor ainda que esse. Então ia ser um palitinho reto. Então ele já está muito magro. O que pode confundir com o lateral realmente é essa curva. Porque isso aqui não é regra. Tem incisivo central que é bem angulado mesmo em cima. Então esse querendo arredondar, que no lateral tem, no lateral tem, é o que pode confundir com o lateral. Mas pelo tamanho dele, que já está muito magro. Então o lateral estaria aqui, ele estaria um pouquinho maior e mais arredondado na distal aqui. Então esse dente aqui, aqui a linha média. Normalmente na mesial ele desce reto com a raiz. Desce reto com a raiz. Aqui já tem um ângulo obtuso. Já tem um ângulo, ele abre como se fosse uma borboleta abrindo. Então é o lado esquerdo do paciente. É o dente 31. Ok? Vai cair a conexão. E a gente volta com o restinho dessa pergunta. E que dente é esse? Não caiu? Puxa vida. Então vou falando. Esse dente é o... Quem responde? Quem responde? Dá tempo. Vai cair a conexão. Ai meu Deus. Quem responde rápido? É um canino. É um canino. Vamos de volta. Então foi bem na hora. Que comentaram aí que é um canino. E aí caímos da cadeira. Então esse canino aí é superior ou inferior, people? Inferior. Muito bom. Ele é inferior. Então os inferiores são dentes que não tem muita divergência. Eles não abrem muito, né? Então eles têm aqui meio paralelos. Olha só. Não chega a abrir muito lá na coroa. Tá vendo? Aqui, ó. 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 Meio retão. Aqui abriu, mas um pouquinho. Aqui a distal é mais volumosa, né? Até curvinha da distal. Já tô falando que é distal. Olha a bossa aqui, ó. A bossa da distal mais baixa, a bossa da mesial mais alta. Aqui, aresta longitudinal mesial, que é essa daqui, ó. Aresta longitudinal mesial menor. E aresta longitudinal distal e acabando arredondada, né? É a distal, tá? Então o meio do rosto da pessoa tá mais ou menos aqui. Que é onde é mesial, né? A parte dos molares, no fundo da boca, é ali. Que é distal, né? Então a pessoa está olhando para nós. Então é o lado esquerdo da pessoa que está olhando para nós. Então lado um em cima direito. Lado... Ixi, cadê você, mouse? Dois em cima de esquerdo. Três embaixo. Pode falar. É o 33. Essa questão de saber se é superior ou inferior à raiz D dos incisivos laterais e dos caninos, eles têm uma inclinação um pouco para a direita. Não tem isso? Faz diferença na hora de saber, tipo, se é de mão de baixo? Então, não ajuda. A raiz, eu vou ser sincero, é muito difícil ajudar e geralmente tem pegadinha. Tem que tomar cuidado com a raiz. Você tem que se preocupar. Como a gente vai trabalhar com o dente, né? É importante que você consiga determinar olhando o dente, não a raiz. Essa raiz mesmo, se a gente olhar, ela está com uma pegadinha, porque ela está querendo ter uma viradinha aqui, ó, para a mesial. E geralmente as raízes, elas estão para a distal, porque o nervo que entra nas raízes, ele vem da distal aqui. Então, a maioria das raízes, elas estão para a distal, tá? Agora, se você olhasse somente a raiz desse dente, você talvez falaria que esse dente é direito, que ficaria do outro lado da boca. Você está entendendo? Então, cuidado em olhar a raiz, tá? Então, aqui, entre superior e inferior, existem diferenças também grandes na raiz, né? Na raiz, mas eu acho mais fácil você olhar pelo dente mesmo, tá bom? Ok. Então, esse é um canino esquerdo? Canino inferior esquerdo, perfeito. 33, tá? Muito bom. E aí, a última pergunta era um canino também. Agora, olhando pelo lado lingual, tá? Então, a confusão maior foi falar se ela é superior ou inferior, né? E, na verdade, aqui a gente pode ver a característica de um dente atleta, né? Um dente que ele vem aqui, ó, e ele abre, ó, abre. Nos ombros aqui do dente, ó, os ombros de atleta que fez natação, né? Então, é um dente superior, que nem eu falei. O inferior, ele é mais retinho nos lados. Outra coisa que a gente poderia falar também, teve gente que falou que era pré-molar. Mas, olha, aqui não tem outra cúspide. Não tem uma outra ponta, como se fosse cúspide. A gente consegue ver o síngulo. Olha, parece dois dedinhos aqui, ó, paz e amor, assim. Esses dois dedinhos é síngulo, né? E, no superior, esses síngulos são mais evidentes que no inferior. Olha, olha esse risco. Esse risco que tem aqui, essa fossa aqui, ó, dificilmente aparece no dente inferior. O dente inferior, ele é tudo mais suave, mais suavinho. Na hora de cavar a lingual do inferior, a gente já não deixa esse síngulo tão aparecendo. Tem o síngulo, é uma bolinha. A crista marginal do lado é um voluminho. A fossa dentro é meio lisa. Não tem sulco desenhando nos inferiores, entendeu? Então, é por isso que esse dente é um canino superior. Primeiro, porque nós estamos vendo que ele abre. E é um dente largo. Segundo, pela quantidade de detalhes que estamos vendo. Ele é um dente bruto esse, robusto, né? Então, um dente superior. Então, aí a gente está vendo o lado lingual dele. Então, a gente consegue ver que essa bossa está mais alta, é mesial. Essa bossa aqui, ó, está mais baixa, é distal. Olha o arredondamento que a distal tem, né? Que é redondinha. Olha ali a ponta, né? Mais para mesial. Então, esse aresta longitudinal aqui, menor, é mesial. Aresta longitudinal, distal grande, 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 termina. Redonda, é distal, tá? Então, eu estou vendo atrás do dente. Se a gente fizer assim com o dente, ó. Ele vem no meu lado esquerdo, né? Então, eu tenho que pegar ele, girar para baixo e pôr. Porque na lingual ele já está, então você traz para trás, ó, ó, ó. Já está do meu lado esquerdo, tá? Então, esse é o dente 23, tá? Então, apaga tudo, que nunca mais sai. Ok. E assim, chegamos na última pergunta. Que era uma pergunta de oclusão, né? Como seria a oclusão dente a dois dentes? Teve gente que eu perguntei no pré-molar. Teve gente que eu perguntei no segundo pré. Teve gente que eu perguntei no molar. Para desenhar. Teve alguns que desenharam. Teve alguns que eu fui falando, eu fui desenhando. Mas só para a gente lembrar, eu vou falar todos aqui. Então, reparem. Os inferiores, ó. Eles tocam na mesial do superior. O meu primeiro pré, inferior, toca na mesial do meu primeiro pré superior. Então, se é uma oclusão dente a dois dentes, ele está tocando entre os dois dentes. Então, essa cúspide, que é uma cúspide de trabalho vestibular, inferior, né? Ela está indo entre o canino e o primeiro pré. Tocando na crista marginal, entre eles. Se está tocando entre eles, tende a tocar nos dois. Só que no canino, geralmente, não toca. Então, esse é o único dente que tem um pontinho. O primeiro pré. O que é isso, minha filha? Não fiz nada. Então, tá bom. Então, aqui, ó. É o único dente que tende a... A cúspide que tende a ter um pontinho. Essa daí. A aresta longitudinal aqui. Tocando entre os dentes. Agora, o primeiro pré, ele tem uma cúspide lingual lá. Que ela é meio viradinha para a mesial. Isso faz com que a cúspide oclua certinho na fósfora. Então, enquanto a vestibular aqui vai na mesial do superior, o superior tende a vir na distal do inferior. Então, isso é uma questão de memorizar, né? Decoration e entendation um pouco. Então, aqui, tende. Alguns autores falam que não toca isso. Mas tudo bem. Não é o que nós estamos discutindo. Então, essa era uma resposta correta. Esses são os pontos de contato de uma oclusão dente a dois dentes. No primeiro pré. E no segundo pré? O segundo pré, se essa cúspide de trabalho tocasse, aí já não tem mais canino ali. Ali já é entre o primeiro pré e o segundo pré que essa cúspide vai tocar. Bem entre os dois prés. Aonde? Na crista marginal. Naquela crista marginal. Por isso que tem dois pontos. Porque um pontinho tocou no segundo pré. O outro pontinho tocou lá no primeiro pré do superior. Então, dois pontos. Dente a dois dentes. Então, por isso tem dois pontos. Aí, a cúspide lingual acontece igual aconteceu aqui. A cúspide lingual do segundo pré, que é uma cúspide de trabalho, ela vem e oclui na fóstula distal. Para de fazer isso, meu filho. Na fóstula distal. Ok. Aí, essa daqui, a mesio vestibular, ela já está tocando entre o segundo pré e aí o primeiro molar. Ela está tocando aqui, bem entre o segundo pré e o molar. Entre os dois aonde? Na crista de um e na crista de outro. Por isso se chama oclusão cúspide crista. Porque a cúspide não vai só na fossa. Ela pode ir na crista também. Então, essa daqui tocou entre os dentes. Entre os dentes é dois pontos. Um ponto em cada dente. Está indo entre o segundo pré e o primeiro molar lá em cima. E aí, a mediana é a única que é o mais falo. Que é aquela que a gente tem que decorar mesmo. Que essa daí... Eu vou fazer um molar. Eu vou fazer... Tem que fazer ele. Eu vou fazer um molar. Eu vou fazer ele lindo. Tem que fazer lindo. Mas é mais importante que a mediana entre no centro do molar superior. É a chave de oclusão. Ele vai estar ocluindo correto. Indo aonde? Na fósfora central. Então, aquela primeira cúspide foi entre os dentes. A segunda cúspide, bem no meio. E essa terceira não funciona. Aí, essa daqui também vai. Todas as primeiras cúspides vão entre os dentes. 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 As primeiras cúspides. Então, foi lá entre o primeiro molar e o segundo molar. Entre os dois. Tocou na crista de um e na crista do outro. E, finalmente, essa vai no centro do segundo molar. Que eu estou falando já no segundo molar. Vai no centro. Na fósfora central. Aí, depois, eu tinha que lembrar as cúspides linguais. As cúspides linguais do superior. A mesolingual. A maior zona lá. Que tem cinco lados. A maior cúspide e mais importante. Ela vem no centro também. No centro aqui. Então, no centro. Aí, depois, a distal do primeiro molar. Entre os dentes. Entre os dentes. Depois, aqui, nós temos uma outra no centro. Então, depois, entre os dentes de novo. Então, de pessoa para pessoa, variou. Teve uns que eu vi no primeiro pré. Outros no segundo pré. Outros eu vi no molar. Então, nós contamos aqui no molar nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos. Então, essa era a resposta. A maioria das pessoas caiu molar nessa questão. Então, um ou outro pré-molar. Então, essa era... Esses dentes estão indo entre os dentes. Ok? Então, já diferente da próxima questão. Que eu mudei a imagem. Porque eu achei que não estava indo muito fácil de fazer daquele jeito. A prova. Então, eu mudei a imagem e perguntei. Por favor, numa oclusão dente a dente. Ou seja, não está mais indo entre os dentes. Está indo agora bem dente com dente mesmo. Nada de pegar no meinho e dois. É um para um. É um para um. Primeiro pré com primeiro pré. Segundo pré com segundo pré. Primeiro molar com primeiro molar. Sem pegar no meinho. É um para um. Está bom. 5% da população é assim. É minoria. Ok. Então, essa cuspe de mediana é igual. Para qualquer caso. Então, essa daqui eu já tinha falado. A mediana. A mediana vai lá na fossa central do superior. Naquele Y do superior lá. Perto da ponta de esmalte. Ela vai lá. Olha. Na fósula central do superior. A mediana está lá. Então, é uma pergunta até meio óbvia. Se a gente pegar aqui o desenho do molar. O desenho do molar superior. Olha como é que o molar inferior encaixa. Aqui, eu já falei. É a mediana. Aqui está a mediana. Bem no meio. Aqui está a distalzinha. Aqui está a mesial. As três cúspides do molar inferior. Aqui é mesial. Aqui é distal. Olha. Essa cúspide, a mesio vestibular. Ela está indo lá dentro. Na fósula. Lembra da fósula? Encontro dos rios. Lá na fósula mesial. Essa mediana está indo lá na fósula. Também tem um Y no lado superior. Central. Essa mediana está indo bem no centro. E essa cuspidinha. Essa cuspidinha aqui, que é a distal. A cuspidinha. Ela vai na fósula distal. A cuspid distal na fósula distal. A cuspid mesial na fósula mesial. A cuspid central na fósula central. Certo? Então, apesar de bem lógico, é difícil memorizar isso. Eu sei. Então, estou tentando ajudar. Então, lembre que aqui vai lá nas fósulas. A diferença da outra oclusão é que essa daqui antes ia entre os dois dentes. Na página anterior, ela ia entre os dois dentes. Tinha só dois pontinhos. Agora, nesse caso, está indo no dente. Não está indo mais na crista. Está indo bem certinho na fossa. É a oclusão mais perfeita que existe. Essa aqui é cuspid fossa. Todas. Cuspid fossa. Cuspid fossa. Cuspid fossa mesial. Fossa central. E assim vai. Ok. Seguindo. Aí depois, não foi para todo mundo que caiu isso, porque eu resolvi aumentar um pouco a prova e fazer quatro perguntas. Como todas, né? A quinta estava com só A e B. Eu achava que devia valer mais a oclusão. Por isso que eu tinha feito A e B. Mas aí eu vi que valia a pena colocar mais duas para ver se ajudava na nota. Porque as pessoas estavam indo muito bem. Então, eu resolvi perguntar o que é essa medida? O que é essa medida que vai da base do nariz até a base do queixo? O dentista tem uma régua que se chama compasso de Willis para medir isso aí. Ela é graduada em milímetros e a gente vê quanto mede daqui até aqui. Essa dimensão, quando a gente está ocluindo, se chama dimensão vertical de oclusão. D-V-O. E quando a gente está em repouso, repousando, os dentes desencostam, essa medida aumenta. E aí chama-se dimensão vertical de repouso. A pessoa está relaxada. A D-V-O tende a diminuir no decorrer da vida. Se eu tiver aqui 60 milímetros daqui até aqui, conforme eu for mastigando, se eu estiver arranjando os dentes, ainda piora mais ainda. Essa dimensão vai diminuindo. Vai diminuindo 59, 58, 57. Quem está desgastando os dentes? 56. Então, a gente vai começar a ficar com mais rugas. Vamos deixar ficar meio bicudo assim, porque essa dimensão está diminuindo. E a última pergunta... Marcelo, fala de novo, como que é? É dimensão vertical? É dimensão... Dimensão vertical de oclusão. Ah, tá. D-V-O. Tá bom? Muito bem. E aí, a última pergunta era, cite o nome das curvas. Então, essa curva que a gente olha o modelo de lado, é a curva de SP. 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 Ou tem quem fala SPI, mas é SP. E tem essa curva que a gente olha de frente. Os dentes são um pouco inclinados para dentro, os inferiores e os superiores para fora. Isso aí dá uma imaginação de uma curvatura que se chama curva de Wilson. Então, Wilson. Curva de Wilson. Então, essas curvaturas são muito importantes porque a nossa ATM é redondinha. Os movimentos são circulares, harmônicos. Então, uma superfície arredondada tende a funcionar melhor sobre a outra superfície também arredondada. Então, isso daí ajuda na dinâmica da mastigação, no encaixe. Isso daí privilegia as cúspides de trabalho. Então, curva de SP e curva de Wilson. Aí, a segunda prova era a prova azul. A prova azul. Alguns pegaram essa prova aqui. É bem parecida, é igual, só que diferente. O primeiro dente era o primeiro molar superior aqui que tinha... Então, dava para ver bem a ponte de esmalte. A única pegadinha aí desse dente é que ele está com a lingual para cima. E nas aulas eu falei que é fácil você colocar a lingual para baixo. E aí, se você está para a direita, a cuspe de grande, ele é direito. Se aquela cuspe de grande, a mesilingual, está para a esquerda, ele é esquerda. Mas não é assim que é legal de ver. Você tem que pôr o dente ao contrário, com a lingual para baixo. Aí, a gente ia perceber que a cuspe de mesilingual está para a esquerda, na verdade. Então, é um dente 26. Primeiro molar superior esquerdo. Até eu dei a dica aqui, observem, tem um voluminho aqui. Para quem estava com dificuldade, eu falo, tem um voluminho. Alguns ameaçaram falar o 27. Eu falei, olha bem, tem um voluminho aqui para tentar... Porque poderia ser o 27 também. Os 26 e 27 estão bem parecidos, mas aqui tem um tubérculo. Essa ponte está bem evidente, não está muito cortada. Ela está alta, essa ponte de esmalte. Então, é o que diferenciaria o 26 do 27. Aí, a outra pergunta era que cuspe de é justamente essa? A cuspe de maior da nossa arcada que caiu no questionário. Então, é a cuspe de mesilingual. Ela está na mesial e na lingual, a cuspe de mesilingual. É essa daí. E onde ela deve ocluir? É a cuspe de mais importante da oclusão. A maior cuspe de indo no centro do maior dente. A maior cuspe de no centro, fóssula central do primeiro molar inferior. Do maior dente que a gente tem. Ok. Maior área oclusal. E aí, que estrutura é essa? É a ponte de esmalte que atravessa o dente, lá da cuspe de mesilingual até a disto vestibular. Então, a ponte de esmalte era a resposta certa disso. A segunda pergunta era qual cuspe de é a da vestibular aqui, que é bem parecida com a outra prova. Então, qual é a função dessa cuspe? Então, era uma cuspe de mesio, vestibular. Está na vestibular, está na mesial. E é uma cuspe de corte também, assim como eu já disse anteriormente. Já que é uma cuspe que funciona. Quando eu faço lateralidade, aí ela corta, alimenta. É uma cuspe de balanceio. As linguais aqui, as palatinas, são cuspedes de trabalho. As vestibulares aqui, são cuspedes de corte. E que estrutura é essa? Aí eu poderia perguntar várias coisas. Para alguns eu perguntei, crista marginal, o que é isso? Crista marginal. O que é isso? É crista marginal. Para outros eu perguntei, o que é isso? É fósfora central. Para outros eu perguntei, o que é isso aqui? É sulco vestibular. O que é isso aqui? É sulco lingual. O que é isso aqui? Ponte de esmalte. Então, fósula mesial. Fósula distal. Então, são várias estruturas. Tubérculo de carabelli, ali no cantinho. Então, essas eram as possíveis perguntas para esta imagem. De novo, que estrutura é essa? Então, aí mudamos. Mesma pergunta que a outra prova. Então, mesma pergunta da outra prova. Que estrutura é essa? Que cuspede é essa? É a cuspede mesio vestibular. Aí depois veio... Desculpem. Aresta longitudinal distal. Aresta transversal lingual. E vertente triturante mesial. Pergunta igual. Aí, em vez de pergunta que dente é esse dos anteriores, nessa prova caiu pré-molares. Então, que dente é esse? Então, é aquele dente que parece um extraterrestre. Tem até dois olhinhos aqui. Tem um olhinho aqui. E tem um olhinho piscando para a gente aqui. Dando uma piscadinha desse lado. A gente tem, então... Tentar descobrir que dente é. Bom, mas tem, então, aqui nós temos uma ponte de esmalte. Olha aí. Uma ponte de esmalte atravessando o dente. É um pré-molar inferior. Então, primeiro pré. Primeiro pré. Falta saber se é esquerdo ou direito. Então, o dente primeiro pré, ele é bem arredondadão mesmo. Olhando de cima, ele é bem arredondão. Só que parece que falta um pedacinho aqui na mesial. Então, a oclusal dele, na mesial, ele é menor. E a oclusal, na distal, é um pouco maior. Parece o Horácio, esse dente. Parece, sei lá. Bom, então, esse dente aqui, a mesial, é aqui. Geralmente, é onde esse sulco lingual escapa, na mesial. E aqui é a distal. Ali na frente é a vestibular. Aqui atrás é a lingual. Então, esse dente é o quarenta... Opa! É o trinta e quatro, tá? Dente trinta e quatro, é esse dente primeiro pré-molar inferior esquerdo, tá? Então, mesial, lado menorzinho aqui, que saiu a piscadinha do dente. Ok. Então, segunda pergunta, 4B. Que pergunta, que dente é esse, tá? É um dente difícil também. Alguns confundiram com pré-superior, tá? Mas eu tentei dar dica. Eu falei, olha bem, ele está querendo ter três cúspides, tá? Ele está querendo ter três cúspides. Então, isso é sinal que só pode ser o segundo pré-inferior, tá? Só pode ser o segundo pré que tem três cúspides. Então, é um pré-molar de forma alguma, parece um molar, muito menos o segundo molar superior, que poderia ter três cúspides, mas ele tem aquela ponte de esmalte, parece um coração. Esse dente não está parecendo um coração, né? Então, a cúspide vestibular meio deitada, olha lá, meio deitadona, a gente consegue ver bem a vestibular aqui, ó. Bem a vestibular, né? Então, uma cúspide vestibular maior, uma cúspide vestibular maior e duas menores, né? A mesial é sempre maior, então, essa é mesial, essa é distal, né? Aqui está mais alta, aparentemente, essa crista marginal está um pouquinho mais alta e essa aqui está um pouquinho mais baixinha, né? Um pouquinho menos volumosa, então, o que é a pista que aqui é distal e aqui é mesial. A própria oclusal, acontece a mesma coisa que no segundo pré, que a oclusal, que no primeiro pré, desculpa, que a mesial é menor e depois a distal aumenta um pouco, é justamente onde acontece a oclusão aqui, né? Então, a oclusão, ela acontece bem aqui do superior, nessa fósfora distal, por isso que ela é um pouco maior. Então, esse dente aqui é o 35, segundo pré, inferior, esquerdo. Depois veio um pré-molar superior, tá? Por que eu sei que é superior? Porque ele é um escudo, né? Parece um escudo de guerra, olha lá. A vestibular maior, aqui bem comprido, né? Olha, não acaba mais, ele é comprido, ele vai lá. O inferior, ele tende a ser mais quadradinho, ó, 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 tá vendo? Ele não é tão comprido, assim, ó, 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 ó. Essa distância da vestibular até a lingual, né? É longe, aqui, mais estreito da mesial até a distal. Ele é meio achatadinho, forma um escudo mesmo. Dá até para escrever aqui, C, B, F, olha lá, fica aparecendo, né? Põe as estrelinhas aí, ok. Então, um escudo de time, por exemplo. Então, a gente consegue ver, decidir que é o primeiro pré-molar superior. Agora, falta saber se é esquerda ou direito. Então, nós temos uma cúspide aqui, que eu já sei que é vestibular. Que está indo para o centro. E aí, depois, eu tenho uma cúspide lingual com uma leve inclinação aqui para o lado esquerdo. Então, ele é esquerdo, esse dente, tá? Quando essa cúspide está para o lado esquerdo, ele é esquerdo. Quando essa cúspide está para o lado direito, ele é direito, né? Então, eu posso desenhar aqui mesial, falar que aqui é distal. Aí, eu pego esse dente, eu vou girando, vou girando, vou girando, vou girando ele. Ele vai cair aqui do meu lado esquerdo com a cúspide lingual viradinha para mesial no meu lado esquerdo, tá? Então, aqui é lingual, tá? Então, quando o dente está aqui cinco horas, é para cá, ele é direito. Quando ele está aqui sete horas, ele é esquerdo. Primeiro pré superior, esse dente é o 24, 24, tá? Então, próximo slide, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, senão nunca mais vai sair. Ok, se eu esquecer de cancelar. Ok, esse dente aqui, então, bem parecido com esse. Também posso dizer que é um escudo mais forte em cima, fecha para baixo. Então, eu ia ficar com dúvida se é o primeiro ou o segundo pré superior, mas não com o inferior. Porque a vestibular a gente não está quase nem vendo aqui, ó. A vestibular do inferior é bem deitada. O dente é mais quadrado no inferior, né? O primeiro pré inferior é redondão. O segundo pré superior é meio quadradão, assim, né? O primeiro pré superior, ele é um escudão, um escudo, né? Mais ou menos assim. E o segundo pré superior, ele é mais ou menos um ovo, tá? Então, essa é a característica dos premolares inferiores. E essa é a característica dos premolares superiores. O segundo pré superior, ele tem um sulco pequeno no meio. E esse sulco se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica. É um dente enrugado esse segundo pré. Então, realmente, isso aqui é o dente segundo pré superior. Mas falta decidir se ele é esquerdo ou direito. Essa cúspide está levemente virada para o meu lado direito. Então, ele é direito. Aqui é mesial. Aqui é distal. Então, girando aqui, ele cai no meu lado direito. É o dente 15. Cinquina. 15. É o dente 15. Segundo pré superior direito. Aí, depois, foi a mesma pergunta. Então, fazendo aqui os pontos de contato. Dente a dois dentes. Dois pontinhos. Dois pontinhos. Três pontinhos. Três pontinhos. Entre os dentes. Dois pontinhos. Três pontinhos. Aqui nos pré-molares são três pontinhos também. Então, a mesma coisa que eu expliquei na outra prova. Só para a gente relembrar. Esse aqui também. Mesma coisa. Então, ocluindo na fósula mesial. Fósula central. Fósula distal. É dente a dente. E a última pergunta também igual. DVO. Curva de Espícola de Wilson. Então, vocês viram que as provas foram diferentes. Mas, mais ou menos. Não teve uma prova mais difícil. Ou uma mais fácil, na minha opinião. Acho que as duas foram bem ali, pau a pau. Então, de maneira geral, vocês estão de parabéns. Se eu somar tudo isso aqui e dividir, vai dar uma nota azul. Eu vou fazer isso por curiosidade. Então, fico feliz que vocês estão... A conclusão que eu tive, para mim, foi confortante. Porque nós não estamos perdendo tempo. Não estamos perdendo o ano. Dá para perceber que vocês estão se tornando técnicos, sim. Vocês estão sabendo os termos. Sabendo onde funciona. Estão conhecendo os dentes. É fundamental. Então, isso daí. Eu achei realmente legal esse contato. Você vê que foi bem a prova. Hoje mesmo já tem mais gente vendo. Mais gente entrou. Então, foi bem legal porque deixou mais próximo. Um pouco venceu aquela barreira de ter uma aula online e se encontrar. Porque é o único contato que a gente está tendo é esse. Então, tem que aproveitar e realmente participar, perguntar. Não é a mesma coisa que depois ouvir lá, depois no YouTube. Entendeu? Porque você não vai poder perguntar. Você não vai poder... Para aí! Não entendi! E é bom ver vocês. Isso daí dá uma segurança para a gente. Depois que prepara, a gente sabe que alguém está vendo. Então, estimula. Tanto a mim, a Silene e a vocês próprios. Você vê que... Ah, legal! Estamos aprendendo. Então, acho que com a prova vocês já perceberam o que vocês precisam estudar mais. O que vocês estão ruins na teoria. Então, eu acho que vocês estão, apesar dessa situação, melhores preparados que muitas turmas. Em termos de oclusão. Eu acho que vocês estão tendo oportunidade de estudar mais do que outras turmas tiveram. E, às vezes, esses pontinhos aí apagam rápido da cabeça. Então, tem que tomar cuidado. Quem foi bem, tirou nove, nove e meio, oito, oito, sete e meio. Não se acomoda. Porque é uma informação que some rápido da cabeça. E não é igual uma coisa lá do colegial que a gente... Ah, nunca mais vou ver isso aí. Ah, acabou a prova. Que bom. Nunca mais vou ver. Não é. Isso aí é o dia a dia do laboratório. Você vai fazer o dente... Primeira coisa, você vai pensar onde ele oclui. Onde eu tenho que fazer esse dente encostar. É aqui. Depois, você vai pensar em deixar ele bonitão. Então, mais uma vez, parabéns. Boa semana para todo mundo. Restinho. Bom final de semana. Vai acabar meu tempo. Nós teremos, na terça-feira, uma revisão de materiais. Uma revisão de materiais. Gesso, resina. Resina foto. Compósito. Que a próxima prova, talvez na quinta, seja de materiais. Então, uma prova de materiais. Ativador, polimerização, peróxido de benzoíla. Meu tio, metacrilato. Então, é agora. E não abandone a oclusão. Vai sempre dando.